Questão 45 da UFPR 2022. Conforme pesquisa nacional de saneamento básico realizada pelo IBGE, edição de 2017, os resíduos sólidos domiciliares da metade dos municípios brasileiros são destinados a lixões abertos e praticamente um quarto para aterros controlados e aterros sanitários. Bom, coloquei essas duas imagens que não estavam na questão original, né? Aqui ele está mostrando justamente um lixão a céu aberto, onde você tem todo o lixo em contato diretamente com a atmosfera e aqui nós temos um aterro sanitário, esse aterro aqui especificamente é o aterro de Curitiba. Você consegue observar que você tem várias curvas de nível aqui, né? Então você vai colocando lixo e vai justamente fazendo o aterramento. Você vai ter uma cobertura de solo em cima desse lixo, beleza? Bom, então basicamente essa é a ideia que trata essa questão. Te dominei aqui e aí ele fala então para a gente que nos aterros sanitários pautados nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, o solo é previamente tratado, nivelado e selado com argila e uma manta de polietileno de alta densidade, o PEAD. Se você não sabe sobre os polímeros, aí eu vou deixar o link na descrição desse vídeo sobre as aulas de polímeros, beleza? Bom, ele diz para a gente também que o resíduo aterrado é coberto por argila compactada. A função da selagem com argila e também a manta de PEAD no aterro sanitário é... Vamos dar uma olhadinha aqui como é que funciona basicamente um aterro sanitário, né? Então perceba que aqui nós temos a terra, a terra virgem, que não foi utilizada ainda e nessa terra você faz a selagem, a selação aqui com uma manta de PVC. Aqui ele está colocando o PVC, que é o policloreto de vinila, né? Mas nessa questão aí da UFPR ele estava falando do PEAD, que é o polietileno de alta densidade, basicamente um outro tipo de plástico, digamos assim, né? E a argila, então você tem aqui, muito provavelmente na descrição, ele está mostrando para a gente, né? A manta de PVC ou de PEAD aqui em preto e a argila que nós temos aqui em marrom, beleza? E aí falam que então você tem a captação e queima do gás metano. Toda vez que você tem matéria orgânica em ausência de oxigênio, essa matéria orgânica é transformada em gás metano, CH4. O grande problema do gás metano é que é um gás de efeito estufa. Ele é 21 vezes mais gás de efeito estufa do que o próprio dióxido de carbono CO2. É por isso então que se faz a queima, né? Ao invés desse lixo aqui que está sofrendo uma decomposição anaeróbica emitindo metano e esse metano indo diretamente para a atmosfera, é melhor que se faça a combustão, a queima do metano e no lugar jogar, né? Que não é muito bom, mas mesmo assim jogar no lugar para a atmosfera o CO2. Bom, ainda nesse aterro sanitário, né? Você não tem a formação de odores, por isso não tem a atração de urubus ou outros tipos de animais, né? Como roedores, enfim. E aqui você tem uma estação de tratamento de esgoto que vai tratar aí o churume. Esse churume, se ele for jogado diretamente no solo, ele pode vir aqui, percolar o solo e chegar até o aterro sanitário. Então, aliás, até o lençol freático. Então, se você faz esse recobrimento com a manta de PVC ou a manta ali de algum outro tipo de polímero e argila, você impede que o churume chegue até o lençol freático, não então contaminando assim a água subterrânea. Beleza? Então, basicamente, essa é a ideia que nós temos do nosso aterro sanitário. Beleza? E aí, depois que o lixo, você tem uma cobertura, ele está mostrando aqui uma cobertura diária, esse lixo, então, é colocado e sofre o recobrimento por novas camadas de terra. Legal! Então, vamos dar uma olhadinha, porque ele falou para a gente, né? A função da selagem com argila e manta de PAD no aterro sanitário é... Na letra A, ele fala que é permitir a reciclagem ou o reuso de resíduos. Não, né? Você não tem aí o reuso desse resíduo, você vai decompor esse resíduo, né? Todos os... aquilo que a gente joga fora, e aí ele vai ficando soterrado ao longo do tempo. Na letra B, ele fala permitir acesso ao resíduo pelos decompositores. Não, é justamente isso que ele não quer. Não quer que você atraia agentes decompositores aqui. Na letra C, promover condições para a incineração do resíduo. Ué, mas se você vai incinerar, para que, então, enterrar? Esse nosso resíduo vai jogar direto no incinerador. Na letra D, ele fala impedir o vazamento do churume e a contaminação de lençóis freáticos, né? Toda vez, então, que a matéria orgânica sofre o processo de decomposição, uma parte vai gerar gás, que pode ser, então, metano, monóxido de carbono, CO2, entre outros gases, como H2S, né? Na decomposição, que tem um cheiro de ovo podre. E também uma parte líquida, que é formada pelo churume. O churume é um líquido extremamente contaminante, que, se chegar ao lençol freático, vai contaminar essa água e também não pode, claro, servir para abastecimento público. É claro que o churume, depois de já cair no Enem, esse churume pode ser tratado e pode, então, gerar, por exemplo, um bom fertilizante para o solo, beleza? Mas só depois do tratamento do churume. Não é o churume inicial, que é já direto da decomposição. Eu estou achando que é a letra D. Na letra E, ele fala que vai drenar o gás metano e o gás carbônico produzidos na decomposição do resíduo. Não, se você, então, produz gás, o gás vai subir. Lembrando que, quando você tem o recobrimento, você está recobrindo o solo, o gás sobe e a parte líquida tende a descer, né? O que não pode acontecer, evidentemente. Então, acho que ficamos mesmo com a alternativa letra D. Vamos ver aqui. Isso mesmo, alternativa letra D, então, para essa questão 45, beleza? Comenta aí se você acha essa questão fácil, média ou difícil e deixa o like para a resolução. Até mais.